Onde está? Minha calcinha está aparecendo! É que cor? Ué! Se você está vendo, você sabe a cor. Se você não está vendo, é porque não está aparecendo. Não está aparecendo. Para, Anissa! Para! Para, mongol! Para! Sua mongol! Me desce para sair daqui! Anissa! Anissa! Eu vou cair! Anissa! Por favor! Eu te imploro! Eu nunca mais te xingo nem nada! Por favor! Por favor, Anissa! Cadê esse povo que não chega? Cadê esse povo que não chega? Então, é isso que eu ia te falar. O pessoal todo está tudo lá da praça. O que você quer que eu quebre primeiro? O da direita ou a da esquerda? Eu quero alçar! Eu não quero nenhum! Esse ônibus foi caro! Você quer me matar? Lembra o que você tinha feito comigo? Para! 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 Para, meu! O que houve aqui? Para! O que houve? Pergunta para ela, Luiz! Pergunta para ela o que ela fez para mim, essa cara de pau! Calma nada! Calma nada, tá? Eu estava quieta ali na gangorra, quietinha na minha, porque ela não queria brincar comigo. Aí, depois ela me chamou para me empurrar ela no balancer, aí eu empurrei ela lento. Aí ela falou assim, ah, empurra mais forte! Aí empurrei ela forte! Aí eu falei, com emoção sem emoção! Ela falou com emoção e sem querer eu bati! Eu falei, com emoção sem emoção! Aí ela sem querer bater eu na madeira e veio querer me dar soco no meu olho! Anitta, presta atenção! É tudo uma questão de ponto de vista! Como assim ponto de vista? Como assim ponto de vista? Anitta, é tipo assim, quando eu tiro óculos eu vejo de um jeito, quando eu coloco óculos eu vejo de outro! Isso é ponto de vista! Tá, mas por que você está misturando o lance de enxergar e ponto de vista? Tá dizendo que eu sou cega, meu filho? A opinião de uma pessoa é um ponto de vista! Tipo, quando você estava empurrando a Carol, você achava que ela estava gostando, mas pra ela eu estava com muito medo! E você sabe como a Carol tem medo! Carol, pra mim, do jeito que eu estava te empurrando, eu achava que estava lento, porque é o jeito que eu empurro todo mundo! Porque é meu ponto de vista, mas pra você, aquilo estava parecendo a roleta russa, né? Mas, desculpa! Anitta, você está desculpada! Bom, já que a briga está resolvida, vamos brincar com o seu esconde? Esconde-esconde não é uma brincadeira legal! Sempre dá confusão! Ai Olga, de novo esse papo? De novo esse papo sim! O que aconteceu quando a Dandara morreu? A gente estava brincando esconde-esconde, não é? Quando o Nalcinho sumiu, a gente estava brincando esconde-esconde, não é? É, é verdade! A Olga tem razão! Isso é uma questão estatística! Aliás, vamos brincar de pega-pega? Ah, sei que você já ia falar que era um ponto de vista! Pelo menos uma pessoa do meu lado! Tá gente, mas vamos tirar no Adoletar! Vai, faz uma roda aqui! Vai! Tu faz ou eu faço? Eu faço! Oi gente! O que a gente vai brincar? Caramba, você está muito atrasada, hein? Ah Luiz, eu atrasei no máximo uns 10 minutos! Querida, 10 minutos é muito, tá? Só se for no seu ponto de vista, mocinho! Adoleta, lê peti-peti-pola, nesse café com chocolate! Adoleta, o seu rabo do tatuque vai tudo com a letra U, A, F, O... Ah, não, 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 não! Vamos fazer... Vamos fazer... Tá, não! Vamos fazer... Minha mãe mandou! Minha mãe mandou! Minha mãe mandou! Eu escolhi esse daqui! Mas como eu sou teimoso, eu vou escolher esse daqui! Não, não, eu não quero assim! Eu quero bola de fogo! Porque é mais rápido, Luiz! É, o tempo que a gente tá perdendo aquele a gente já teria escolhido! Ah, então tá bom! Esse é o ponto de vista! Bora começar! Bola de fogo que mata geral! Pá, pum, pum, tchau! Bola de fogo que mata geral! Pá, pum, tchau! Bola de fogo que mata geral! Pá, pum, tchau! Bola de fogo que mata geral! Pá, pum, tchau! Rafa com você! Sempre tá comigo! Vai lá! Sempre tem que tá comigo, né? Vai lá! Aqui morreu de novo! Viva! 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 Se arregaçou! Se arregaçou! Se arregaçou! Se arregaçou! Se arregaçou! Oh, oh, oh! Caramba, belas amigas vocês são, hein? Oh, eu tô aqui no chão! Me arregacei! E vocês tão rindo da minha cara! Deixa eu ver o seu braço! Caramba, meu! Você quebrou o braço! Sério, quebrou mesmo! Deixa eu ver como é que tá! Calma! Com o braço faturado você não pode tocar! Tá! Ei, sério! Agora você é médica por acaso? Então a gente cuida do menino! Vai! Calma, Olga! Não é de verdade! Você tá mentindo de novo, Ani! Ai, Olga! Essa foi uma brincadeira! Eu não tô mentindo! Uma brincadeira! Brincadeira do seu ponto de vista! Mas e aí, gente? Vai ficar enrolando aí ou vai continuar a brincadeira? Eu quero brincar! Ah, bom! Então eu vou continuar sendo pegadão e vou contar até três! Um, dois, três! Um, dois, três! Um, dois, três! Um, dois, três! Ai, minha cabeça, ô, seu ignorante, vem cá, vou te pegar, seu safado. Ai, gente, 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 tá muito cansativo, brincar de pega-pega, vamos entrar pra algum lugar, beber uma água gelada, eu tô cansada, eu tô morrendo. Anitta, ninguém tá ouvindo o que você tá falando, então chama todo mundo porque eu estou cansada, tá bom. Olha, Anitta, tá te chamando, vem cá, vem cá, gente, vem cá, gente, tá muito cansativo brincar de pega-pega, vamos pra algum lugar que tenha água bem gelada, eu quero beber uma água. Olha, a minha opinião é que a água gelada tem na praia. Ah, gente, eu não quero ir pra praia não, eu passei a manhã toda na praia, eu não quero ir pra praia. Por isso que você demorou, né? Tá, mas quem quer ir pra praia, eu quero ir. Eu. Então você vai pra sua casa e a gente vai pra praia. Tchau. Tchau, tchau. Falou. Ah, não, gente, peraí, a praia é pro outro lado. Ah, não, gente. Pra você ser amigo de alguém, você não precisa, necessariamente, concordar com tudo que ele diz. A amizade não é concordar com tudo, mas discutir tudo e continuar gostando da pessoa. Com nossos amigos é assim. Muitas vezes a gente tem diferentes pontos de vista, mas a gente continua discutindo. Mas é normal de amigo. Se todo mundo pensasse igual, o mundo ia ser muito chato.